E aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Mundo Caipira Galera, o vídeo de hoje é como diferenciar o macho da fêmea de galinha de Angola É bem simples galera, são três passos Dá pra você distinguir pela cloaca, que é um modo que eu não faço aqui, que eu não sei Mas é bem, o pessoal fala que é bem simples, é você virar o animal de cabeça pra baixo O macho vai expor o órgão genital, que seria tipo o pênis do animal, né, do macho E a fêmea iria expor o oviduto dela, né, ou parte do oviduto Eu não sei se é o nome certo de falar Mas a diferenciação que eu faço aqui é pela barbela e pelo canto Vocês estão escutando o Tô Fraco São as fêmeas cantando Tô Fraco, Tô Fraco, é só a fêmea que canta Tô Fraco E o macho, ele emite um som que sai tipo tatatatatata no nosso ouvido, né É até engraçado de ficar falando, mas ó, eu tenho um macho aqui, ó A diferença de barbela, aqui ó, pra vocês, ó, verem Ó, a barbela dele, ó, ele é bem bravinho, ó Mas ó, ó, pegando minha mão aqui, ó Ele é bem bravo, mas ó, a barbela dele, ó É em forma de brinco, ele fez tudo cocô aqui na minha roupa Mas ó, é forma de brinco, ó, de frente Lateral, acho que ele não vai conseguir ficar Mas ó, é um brinco, ele é curvado, né, triangular, curvado E pra baixo, ó, um brinco bem bonito Esse aqui é um macho já adulto É, que já cruza com as fêmeas, né Então ele pode ser um dos machos alfa do bando, né Por ter essa barbela maior Tem alguns machos aqui que eu tenho, que a barbela é um pouquinho menor Mas não sei se isso daí tem alguma diferença Ou não, mas o macho tem essa barbela aqui, curva, em forma de brinco, virado pra baixo Agora eu vou pegar a fêmea lá pra vocês verem É... e verem a diferença de barbela E claro, o canto, ó Esse canto é a da fêmea A fêmea cantou tô fraco, a galinha da angola cantou tô fraco É fêmea, não tem erro, galera Isso daí é... é... é nítido pra gente que é criador E o macho é esse som aqui que ele faz Tá, 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 tá Né, mas ele pode emitir outros sons também Mas ele não canta tô fraco, o macho Tá, vou pegar a fêmea pra vocês verem Voltei, galera, essa daqui é uma fêmea Eu ia pegar a lavanda Mas eu achei essa daqui bem legal, por quê? Ó, vocês podem ver, ó, a carinha dela Ela também não vai querer mostrar a cara Uma das barbelas dela, que é essa daqui, ó Ela é em forma de brinco Meio brinco aqui, ó Só que ela é meio reta A outra barbela dela Deixa eu virar ela aqui Pra verem melhor, ó Uma das barbelas dela é reta Ó Ela é de lateral, ó Tá vendo? A barbelinha dela é reta E a outra tem em forma de brinco Que nem o macho Mais ou menos, ó Tanto que eu achava que ela era macho Quando ela tava crescendo Eu falei, ah, é um macho Mas não, ela canta tô fraco, essa fêmea Como as outras que estão cantando lá fora Essa daqui canta tô fraco também Então, como eu disse pra vocês Eu mesmo tenho esse problema aqui De barbela O certo é ir pelo som, galera Essa daqui canta tô fraco Ela canta tô fraco é fêmea, galera Não tem essa de macho canta tô fraco Tá? Essa daqui é fêmea Não vai fazer cocô aí não, tá? Ó E como vocês podem ver, ó A barbelinha dela Uma é meio brinco, que nem a do macho E a outra é meio retinha Que toda fêmea A maioria das fêmeas tem a barbelinha reta Que nem essa daqui, ó Triangular pra baixo, né? E tem outra barbela dela Que é em formato de brinco Ela bica minha mão, coitada E a outra é em formato meio de brinco É meio curvado Mas o segredo é Escutou tô fraco? É fêmea, galera Essa daqui canta tô fraco É uma lavanda É uma lavanda peito branco É uma lavanda, ó É uma carijó peito branco, né? Que a gente chama de pampa Aqui, ó Ela não é tão pampa assim Ela é mais carijó do que branca Mas a gente chama ela de pampa O cruzamento dela com o branco Pode usar em branco ou pampa Tanto faz Eu tenho um machinho lá preso Eu devia ter pego ele pra fazer o vídeo Mas enfim Ele é quase a asa toda aqui dela Dele é branca E ele é macho Porque ele não canta tô fraco, né? E essa daqui é fêmea Porque canta tô fraco Aí, ó, galera Que bonitinho E claro, ó Tem a diferença da cabeça As angolas comuns, né? Galinha da angola gigante Galinha da angola gigante Elas já são maiores Mas, ó, essa aqui tem diferença da cabeça Igual a do macho O chifre dela é menor Que a do macho também Algumas tem um chifrinho Bem menor também Essa tem um chifre até que grande Mas o chifre do macho É sempre maior que o da fêmea E, ó, a barbelinha dela Que bonitinha aqui, ó Perfeitinha, ó Bonitinha E ela canta tô fraco, tá, galera? Esse não tem segredo, tá? É escutar tô fraco E olhar mais ou menos a barbela Gui, eu tô na dúvida Me chama nos comentários A gente troca os contatos E eu ajudo vocês também A verificarem se a macho é fêmea Tá? Eu ajudo vocês nessa Podem me procurar nos comentários, tá, galera? Se você gostou desse vídeo Assistiu até agora Deixa o seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva Se você for inscrito Muito obrigado por assistir os vídeos Do Mundo Caipira Eu vou ficando por aqui Espero ter ajudado vocês Desculpem o vídeo Não sair tão perfeito assim É porque é difícil Manusear Eu tô com o tripé Segurar a ave Podem ver que eu faço tudo Num dia só Pra conseguir fazer os vídeos Pra vocês Mas, ó Galinha d'Angola Olha que perfeitinha que ela é Toda carijosinha Feitinho branco Coisa mais bonitinha Aqui, ó, galera E é uma fêmea, tá? É como eu mostrei O macho é diferente dela E é isso, galera Não tem mais segredo disso Ó Vou deixar vocês escutarem um pouquinho Só aqui Tem duas Três galinha d'Angola Fêmea cantando Tô fraco É, então Eu tenho Eu tenho mais fêmea Do que macho Aqui hoje, tá, galera É Isso aí eu já fiz as contas Acho que eu tô com oito fêmeas E quatro machos Quatro ou cinco machos Não lembro agora direito Mas, é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que o vídeo Tenha ajudado vocês Se não ajudou Pode me procurar nos comentários Que eu ajudarei vocês Tá, fico muito grato E sigam a gente aí Nas redes sociais Aí, tá na descrição Siga a gente no TikTok No Instagram O Facebook Eu não uso muito Mas eu vou deixar o link Aí pra vocês também Tá bom, galera Vou ficando por aqui Agradeço a todos Que assistiram esse vídeo Um abraço E até o próximo Falou, galera Tchau, galera Tchau, tchau